Salmo 43 Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, pois Tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e planteando, oprimido pelo inimigo? Envia a Tua luz e a Tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao Teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então, irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa Te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém, Senhor.